Imagina um lugar tão lindo, todo colorido Pintado na mais bela tela pelo Criador Imagina o meu lugar dos sonhos, o meu paraíso As cores da felicidade, sorrindo pra você Imagina o meu corpo seguro, minha alegria Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz Tá aqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza É tanta beleza, não toco por nada, eu sou feliz demais E o sol iluminando os corações E o verde é o teu mar que me serve luz A tua maravilha encanta, eu posso me orgulhar Porque sou cearense, porque sou brasileiro Sou apaixonado pelo meu lugar Eu trago no peito um amor verdadeiro Eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará Porque sou cearense, porque sou brasileiro Sou apaixonado pelo meu lugar Eu trago no peito um amor verdadeiro Eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará